Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Michele Angelo e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ao final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilha também com amigos e familiares. O vídeo de hoje é para falar sobre comprinhas em Porto Ferreira, parte 2. Eu vou deixar aqui um link, aqui acima ou abaixo. Você clica e assiste o primeiro vídeo. Eu fiz comprinhas em Porto Ferreira, na loja Escaro. Agora vamos mostrar os itens aqui que eu comprei. Olha que bonitinho esse aqui, é um bowl. Olha o detalhezinho desse bowl. Tem um peixinho aqui. Tem esses raminhos aqui. Olha que coisa linda! Eu achei ele lindo, maravilhoso. Quando eu bati os olhos, eu falei assim, vou levar esse aqui para casa. Outro item também foi esse prato de pão. Ele custou R$3,10. Eu achei muito útil para servir uma mesa de café da manhã. Também esse outro item aqui, que é um prato de sobremesa. Ele custou R$6,00. E ele tem esse detalhezinho aqui no meio, umas folhinhas. Tem também um caixinho de uva. Muito lindo. Também tem um outro item aqui, que foi esse prato de sobremesa da marca Onix. R$6,70 também, para fazer conjunto. Que quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, é só você clicar aqui e assistir o primeiro vídeo que você vai entender. Eu comprei esse aqui para fazer conjuntinho com os outros também. Esse aqui também, que é um prato raso. Ele é Bale, o nome da marca dele. Ele custou R$12,00. E é assim, dessa forma, todo bonitinho. Tem um peixinho aqui no meio, todo trabalhadinho também. Tem essas bordinhas aqui no detalhe de vermelho. Também dá um ar muito bonito. Outro também aqui, olha, que é para compor aquele joguinho de prato que eu falei para vocês. É o prato rosa Onix, que custou R$8,20 também. E ele também, ele é tudo detalhado aqui na bordinha. E ele fica lindo. Todo composto assim, com detalhes rosa também. Outro item aqui, é esse prato. Olha que fofo. Ele é um porquinho que está no meio. Vai servir aqui para você servir algum prato que contenha pernil, carne de porco. Outra coisa também, outra comida também. Ele custou R$11,80. Quando eu bati os olhos, eu falei assim, que coisa mais linda. Eu comprei seis. E também tem aqui esse prato de bolo com pé. Olha, ele é bem alto. Ele tem esses detalhezinhos aqui, olha. Todo diferenciado. Ele é branco, mas ele tem aqui um diferenciado aqui de um cinza. Custou R$25,30. Aqui é para me colocar bolo, para colocar cupcake. Outro item também, esse bowl rosa. Muito bonito também, que custou R$15,90. Ele também serve para você servir sopa. Tem também esse outro bowl, que ele é verdinho. R$8,70 também. Todo detalhadinho aqui nas laterais. Tem o bowl branco, que ele também tem esse detalhezinho aqui. Custou o mesmo valor, R$8,70. Temos aqui também, né, essa tigela mini. R$2,20. Serve para você pôr petisco. Todo tipo de petisco. Esses dois aqui, que são legumes de bandeja. Funciona como uma molheira. Você pode servir molhos aqui, para compor a sua mesa. Fica muito bonitinho. Também tem aqui, essa travessa. Ela é preta, de cor preta. Custou R$5,20. Olha, também serve para você colocar aqui petiscos. Aquilo que você achar necessário. Também, né, deixa eu ver aqui como eu mostrei. Olha que bonitinho. Esse tomatinho aqui, que é um saleiro pimenteiro. Né, os dois. Tanto um quanto o outro. Eu comprei esses dois aqui para fazer um joguinho. Cada um custou R$9,00. E também comprei esse prato de pão. Né, custou R$3,10. Aí eu comprei para fazer assim, ó. Para dar uma base para ele. Para pôr na mesa. Tanto posso pôr os dois. Como posso também usar assim. E fica muito bonitinho. Também o outro item que eu comprei. Foi esse mini porta doce. Custou R$8,30. Ele é assim diferenciado. O pé dele é amarelinho. Ele é todo branquinho. Ele já é menorzinho. Serve também para você pôr docinho. Cupcake. O que você achar necessário. Também aqui temos. Essa tábua de frios. Ela é em cerâmica. Olha como que ela é atrás. Ela custou R$11,10. Achei muito legal. Muito diferente. Também temos aqui. Essa outra bandeja em forma de folha. Na verdade é um prato raso. Relevo. Olha que coisa bacana. Vai estar servindo aí seus alimentos. Custou em volta de R$19,50. E também esse porta guardanapo aqui. Ele custou R$9,10. E ele é em forma de flamingo. Eu achei ele muito bonitinho. Muito diferente. Rosinha. E aqui essa moranga. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. No primeiro vídeo eu mostrei quatro moranguinhas que compõem o joguinho. Eu achei ela linda quando eu bati os olhos. E achei ela também com um preço muito em conta. E ela custou R$23,90. Olha. Ela vai dar uma beleza muito bonita na sua mesa. Quando você for servir suas comidas, seus alimentos. E eu achei assim o preço muito em conta. Tá? De tudo que eu comprei lá em Porto Ferreira. Lembrando que foi na loja Scala. Na segunda loja Scala. E também achei uns preços muito baixos. Muito acessíveis. Então, se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei. E se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E com seus familiares também. E até a próxima. Se Deus quiser. E tchau.